Salve pessoal, vini na área. Bom, hoje o treino vai ser do que? Abdômen, né? Aquele abdômenzinho, né? Que deixa todo mundo meio estagnado, que fica meio chateado porque às vezes tá com aquela barrigona e tal. Meu, hoje você vai perder essa barriga aí, você vai potencializar aquele seu abdômen, pode ter certeza. Fica comigo aí, assista todo vídeo, tá? Coloca em prática aí onde você estiver, não precisa ser na academia, tá bom? Esse treino você consegue fazer na sua casa, no conforto da sua casa. E no finalzinho desse vídeo eu vou deixar duas dicas pra vocês potencializar o seu ganho, beleza? Então fica comigo aí, não se esqueça, tá? Eu não vou falar pra vocês já ativar as notificações, nem comentar e nem me seguir, mas pra que você possa ver esse vídeo e no meio do vídeo ou no final, e aí você tira suas conclusões, tá bom? Tamo junto, obrigado. Meu, não vou cortar, meu irmão tá jogando aqui do lado, né? Tá mal gritaria. Mas fica comigo, eu vou mandar certinho pra vocês, tá? Vou deixar aqui na legenda aqui todos os exercícios pra vocês mandar aí na sua casa e tamo junto. Bora! E aí Vamos lá. Lembrando, pessoal, quando vocês fizerem um minuto de descanso, tá bom? Se você não conseguir, não tem importância, vai até onde você conseguir, oito ou nove no máximo, tá bom? Menos que isso, não. E lembrando, quando você deixar os seus pés retos, não deixe ele encostar no chão, tá bom? Um minuto de descanso e você bora. Então, vai ser quatro séries de doze, beleza? Um minuto de descanso e você bora. Aí, mais um minuto de descanso, tá bom? Se vocês preferirem, só para não descansar, faz aquela corrida normal, tá? Ó, corridinha, só para não abaixar a pressão do corpo. Ó, como você está vendo, eu peguei o travesseiro, tá? Só que vocês perderam o travesseiro, se você tiver alguma coisa aí, coloca no chão, se apoia e mande, tá? Normal. E é para vocês verem como eu estou em casa. Vai ser uma da corridinha, conta um segundo e manda de novo. Respira, tá? Pode devagar, não se preocupa. Vai no seu tempo. Tem pessoas que estão começando agora, pode ser que não consiga. Fica tranquilo. Lembrando, hein? O mínimo oito. Menos que oito. Vai até seu limite, mas o mínimo oito. De oito a doze. Quatro séries, tá? Bora de novo. Coloca a sua mão embaixo da sua bunda, tá bom? Sempre a perna reta. Não é para dobrar a perna. Normal, você volta, respira, tá bom? Pode ser que você sinta a dor no abdômen, porque... Tem pessoas que ainda não estão mandando, né? Pode ser que não esteja acostumada, então pode ser que sinta a dor. Então, vai com calma. Manda três de doze no máximo, se você for iniciante. Depois você pode sentir algumas dor no abdômen. Então, a gente vai para o terceiro, tá bom? Ou, segundo, desculpa. Primeiro a gente mandou reto. Agora vai ser cruzando a perna. Vou mostrar tudo para vocês aqui, tá bom? É deitado também. Aí vai ser rumo, a perna você levanta, bate. Depois com a segunda, bate. Então, bora lá. Ou pode ser cruzado também. Então, bora lá. Descansa, tá? Um minuto. Depois a gente manda de novo. Nossa, eu já estou sentindo. O terceiro que a gente vai mandar vai ser montanha penista, tá bom? Então, lembrando. Quatro séries de doze. Se você for iniciante, não tem ainda aquela manha de mandar o exercício, né? Pode ser que você sinta o desconforto no abdômen, então você manda três. Minimo oito, tá bom? Se você estiver sentindo, já deixa aqui no comentário, vai saber que você está gostando. Não vou faltar para você se inscrever ainda, porque eu espero que você esteja assistindo o vídeo aí, que está desenvolvendo. Um minuto, bora de novo. Agora a gente vai mandar cruzado, tá? Botou reto. Então, com essa mão, a gente vai bater naquela pele. Com essa, naquela. A gente vai bater naquela pele. Imagina, se eu tenho sete anos de academia e estou sentindo, imagina você. Vai com calma. Respira, deixa uma garfinha de água do lado. Vai tomando. Se preocupa. Descansa, tá bom? No final desse vídeo, eu vou deixar aí para você duas coisas muito importantes, que vai agregar muito na sua vida aí. Vai potencializar esse seu treino aí, vai te ajudar você a perder bastante gordura. E no meu canal também tem um treino aí para você estar potencializando os seus danhos, que é... Ufa, pera aí. Estou meio cansado. Que é aquele cardiozinho, tá bom? Está aqui no vídeo, no nosso canal. Acesse aí que você vai gostar. Então, bora. Segundo, tá? Sem choro, bora lá. Lembrando, hein? Uma mão bate na perna e a outra bate na outra. Sempre deixando o seu... A sua perna reta e bora lá. Vai sentindo aí... Deixa o seu comentário que eu já estou. Opa, filha. Opa, filha. Opa, filha. Apenas dois exercícios E eu já estou insistindo muito o abdômen Nossa, é sobrenatural Corrida parada, tá? Se você está gostando aí Espero que você deixe um comentário positivo E curta, tá? Para que outras pessoas sejam alcançadas Para que a gente possa estar evoluindo sempre no nosso canal E obrigado por você estar assistindo Então, agora vamos para o terceiro exercício, tá bom? Quatro séries, os dois primeiros E agora a gente vai para o terceiro exercício Não precisa mais do travesseiro Então, a gente vai ficar no chão, certo? É, montanha penista, tá bom? O nosso joelho vai ter que bater no nosso braço Então, se você não conseguir Até embaixo Não tem importância Vai até onde você consegue, tá bom? É, montanha descoberra de Nossa, é difícil, hein? Terceiro exercício, tá bom? Esse terceiro exercício Não tem como a gente contar, né? Então se você quiser colocar aí Máximo uns 30 segundos Deve ser ótimo, tá bom? Então vamos para a corrida parada Ah, eu já estou sentindo muito Três exercícios, hein? Estou sentindo demais Deixa aqui no comentário Se você também já está sentindo aí Deixa a sua água do lado, tá? Vai mandando água para hidratar o corpo Um minuto de descanso Aí já manda de novo Respira Respira, tá? Respira, tranquilo Não segura a respiração Uma dica que eu vou te dar muito importante Não segura a respiração Porque aumenta a sua frequência cardíaca Então o que acontece? Você vai perdendo a força Por isso que não é bom segurar a respiração Sempre respira Solta, tá bom? Para não aumentar a sua pressão cardíaca E não ir lá em cima, tá bom? Isso é uma dica que você pode colocar em academia Porque eu vejo muita pessoa segurando Então bora lá Já deu um minuto E não ir lá em cima Então... É um minuto E não ir lá em cima E não ir lá em cima E não ir lá em cima Corridinha parada Cara, já tô sentindo muito Não sei se foi porque eu comi pouco Mas Esse treino, pessoal Como eu tô no treino, né A gente tem que estar pelo menos um dia de descanso, tá bom? Se você quiser mandar dia sim, dia não Beleza De dois em dois dias Descansa em intervalo Vai melhorar ainda mais Se você conseguir mandar três vezes na semana Ótimo E Se você conseguir colocar em prática Mais essas duas dicas que eu vou dar no final desse vídeo Vai melhorar ainda mais Eu tenho certeza que você vai ter Aquela Abdomo enxapado, né Aquela barriguinha filé Que você tanto sonha Lembrando A velocidade não importa, tá Vai no seu ritmo tranquilo Mas que você faça todos os exercícios aí Pra você conseguir Aquele abdômen Bora de novo E aí E aí Se você não conseguir mandar nele, embaixo, você também pode mandar em cima, tá bom? Em cima é a mesma coisa, você vai colocar, flexionar o seu braço, um, dois, um, dois. Também é válido, tá bom? Terceiro exercício, quatro séries de doze. Terceiro, né, não, quatro séries de doze. É trinta segundos, tá bom? E o quarto exercício é a prancha. A prancha é a mesma coisa, você vai contar trinta segundos aí, vai mandar, levanta, corrida parada, quatro vezes, tá bom? Então, bora na prancha. Corrida parada de novo. Nada de esquecer de tomar garrafinha. Sempre banho de água, tá bom? Pra você hidratar o corpo. Pra ele deixar você bem melhor. Você que tá gostando aí, agora é a hora de você se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, tá? Deixar o seu like, pra que novas pessoas sejam alcançadas. E eu tenho certeza que você tá conseguindo ter resultado, já tá conseguindo sentir aquele abdômen. Ainda no meu canal aqui, tem outro vídeo que você pode potencializar, tá bom? Os seus ganhos, que é perder gordura. Deixei um cardiozinho, um HIIT, pra você conseguir aí. Tô cansado já. Não dá quatro vezes, tá, esse. Vamos pro segundo de novo. Sobe devagar, tranquilo, respira. Se vocês, quando estiver mandando a prancha, começar a tremer, é normal, tá bom? É que você ainda é iniciante. Ou até mesmo não sendo iniciante, né? Por exemplo, eu não sou um cara que manda muito abdômen. Então, tem exercícios que eu sinto mais. E é normal. O importante é você conseguir, tá bom? Sempre no seu ritmo, tranquilo. Lembrando, três vezes, tá bom? Ou quatro vezes, 30 segundos cada. Um minuto de descanso. Respira bem. Toma sua aguinha. Vem se hidratando. E depois eu quero ver no seu comentário o que você achou. Se você sentiu. Porque se você não sentiu, a gente vai fazer um treino mais pesado. Porque eu quero ver o resultado aqui. Bora de novo, hein? Bora de novo, hein? Vem! Nós vamos lá! Vemos! Vem! Vamos lá! E a gente vai mandar o último, tá bom? O último é só pra dar aquela tranquilizada, mas se vocês não sentirem, escrevam aqui no comentário que eu vou colocar mais exercícios de abdômen pra gente melhorar ainda mais. E no final desse vídeo vou dar duas dicas pra vocês aí perderem ainda mais gordura no abdômen, naquela secada. Vambora, vamos pro quarto. Vou colocar o travesseiro, se vocês tiverem alguma coisa pra apoiar, é só pra eu não bater as costas no chão, tá bom? O terceiro vai ser lateral. Então a gente vai colocar a nossa mão na ponta do pé. Não precisa ser na ponta do pé, né? Porque também eu consigo, mas pra mim esse relâmetro, tá bom? Então bora lá. Vamo. 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 Obrigado. E esse último aqui, nossa, já mata. Vou guardar o travesseiro. Terminar com corrida parada. Quatro séries, tá? Eu mandei só duas, mas vocês aí em casa, pra não ficar um vídeo muito longo, eu tô mandando duas ou três séries, tá bom? Pra tá explicando pra vocês. Aí na casa de vocês, vocês vão mandar quatro. Bom, treino finalizado. Primeiramente, obrigada por ter assistido o meu vídeo. Como eu tinha falado pra vocês, eu vou deixar duas dicas, né? Então vai lá a primeira. A primeira, nunca deixem de comer, tá bom? Se vocês conseguirem comer de três em três horas, vai ser muito bom. Por quê? Se você não consegue comer, ou se você deixa de comer, é o que acontece. O corpo, nosso corpo é muito inteligente, então ele pega de outras fontes pra poder gastar, entendeu? Nem sempre é da gordura. Da gordura ele deixa por último. Então pode ser que você tenha coisas boas aí e ele tá tirando, tá bom? Então lembrando, essa é a primeira dica. Nunca deixe de comer. Se você vai comer, come pelo menos uma fruta, uma salada, alguma coisa leve. Você que tem persistência em querer aumentar os seus ganhos e diminuir aquela gordura, então essa é a primeira. A segunda dica, a partir das seis horas, não coma carboidrato, tá bom? Só se você for treinar à noite. Se você for treinar à noite, às seis, vocês vão lá e comam carboidrato, né? Logicamente, pra ter energia no seu treino. Mas se você não for fazer esse tipo de, ou ir pra academia e tal, então você não come carboidrato, tá bom? Oito, nove, então nem sequer, não come nunca carboidrato. Proteína, salada, fruta, apenas pra enviar pro seu subconsciente que você tá alimentando ele, tá bom? Nada de mandar comida à noite. Lembrando, carboidrato, nunca. Macarrão, essas coisas, tira, tá bom? Então, fique comigo aí. Até o próximo vídeo. E esse foi mais um vídeo de abdômen, tá bom? Obrigado e tamo junto.